Nossa base! Que tem a tia excleta, uma pele! Que é resistente a água! É, tá errado. Oi gente, futei com mais um vídeo neste canal. Hoje vim trazer pra vocês o resumão de bases de blogueiras baseado na minha experiência. Eu já trouxe pra vocês um resumo de pós das blogueiras, então se você não viu ainda, vou colocar o link pra vocês. E também vou colocar ao decorrer deste vídeo o link das resenhas acho que eu vou botar na descrição pra vocês certinho porque como eu não tenho mais todas as bases aqui eu não vou conseguir mostrar pra vocês embalagem, aplicação e tudo mais mas como eu já fiz resenha de todas elas fica mais fácil então se você quiser saber um pouco mais detalhadamente sobre cobertura, sobre como é que fica na pele vá lá nas resenhas conferir este trabalho maravilhoso. Eu acho que eu consegui reunir a maioria das bases de blogueiras só vai ficar faltando uma base que, né a mais comentada aí do ano que foi a base da Virginia e da We Pink porque, gente, foi nem porque eu não quis eu cheguei a comprar a base mas eu tive problemas não entregar, eu tive que cancelar o pedido e acabei desistindo porque passou muito tempo e eu perdi o timing do negócio enfim vou começar falando de base da Bruna Tavares a BT Skin essa base foi um marco assim no mercado nacional porque se eu não me engano foi a base com mais tons disponíveis lançada no mercado nacional e além de tudo isso também tem ingredientes que tratam a nossa pele e a única coisa que não rolou na verdade foi a embalagem muita gente reclamou da embalagem da base realmente eu também tive problema foi uma embalagem muito bonita bem diferenciada só que acabava tendo bastante vazamento da base e antes na verdade eu tinha que ter falado isso antes de começar o vídeo eu queria só pra quem não me conhece dar um breve resumo de como é a minha pele tá gente porque a gente sabe que base muda muito de acordo com cada pele e também com o lugar que você mora então a minha pele ela é mista mas eu tenho a zona T bastante oleosa porque eu moro num lugar que é muito quente que é Palmas, Tocantins a gente transpira bastante piora a situação da pele que é oleosa a pele que é oleosa ela fica mais oleosa ainda e a pele que é mista fica oleosa a base tem que ser muito resistente pra poder durar aqui por isso que a maioria dessas bases aqui não deu certo pra mim então vamos lá bom com relação a base da Bruna eu gostei muito da textura ela tem uma textura bem fluida e ela tem um rendimento excelente eu lembro que com 6 gotinhas de base eu conseguia cobrir meu rosto inteiro ela tem uma cobertura que você consegue construir que vai de leve a média uniformiza bem as imperfeições do rosto deixa um acabamento belíssimo fica natural mas ao mesmo tempo corrigir aquela pele de rica mesmo eu amava o acabamento dessa base na minha pele e além de tudo ela é muito confortável porque como ela tem essa textura muito fina parece que você não aplicou nada no rosto então pra mim assim era a base ideal até a aplicação até terminar de aplicar o problema foi a duração na minha pele ela acabou não resistindo ao calor ela não passou no teste do carro então ela não segurava a oleosidade do meu rosto claro, ela não promete segurar a oleosidade mas eu sentia que ela piorava eu sentia que com ela minha pele ficava oleosa mais rápido infelizmente ficou belíssima mas não durou nada com relação ao preço ela tem um preço médio de 70 reais tá gente bom, próximas bases são as bases da Mary Mariahs eu testei as duas bases dela a primeira que é a base Velvet é aquela base bem rebocão com a proposta de ter uma alta cobertura de cobrir tudo tem um acabamento bem mate e eu gostei bastante de como ela ficou na minha pele sabe, ela realmente tem essa proposta mesmo de ser uma base de alta cobertura de cobrir tudo, né pra quem gosta e ela fica sequinha já ajuda a dar uma disfarçada nos poros ali logo que você aplica ela e ela também é bem resistente ela passou no teste do carro o problema dela pra mim foi a mesma coisa que a da Bruna com o plus de que ela marcou muitas minhas linhas de expressão porque a da Bruna não chegou a marcar a da Bruna só não durou mesmo a da Mari Maria eu senti que ela não controlou a oleosidade do meu rosto e ela também marcou muito sabe, deixou minha pele bastante envelhecida marcou muito picotinês marcou as linhas da testa e o preço dela médio é de 60 reais já a Cover Up se comportou de uma forma totalmente diferente na minha pele graças a Deus porque ela é mais barata inclusive dessa lista que eu vou mostrar pra vocês hoje ela é a mais barata e eu acho que pra mim é a base que hoje tem o melhor custo-benefício do mercado nacional porque ela tem uma cobertura média um acabamento mate mas é muito confortável muito levinha a textura dela é bem fluida e ela tem um bom rendimento também você consegue cobrir ali bastante as imperfeições do seu rosto ao mesmo tempo que fica um acabamento natural e bonito sabe é aquele tipo de base que eu consigo usar tanto no dia a dia ali de guerra né pra segurar o calor pra segurar a luzidade quanto a noite pra um evento porque com a preparação um pouquinho mais ali carregada com o corretivo de alta cobertura você consegue cobrir tudo e conseguir aquela pele perfeita pra eventos e ela é muito resistente tem uma longa duração como eu falei pra vocês ela passou no teste do carro ela ajuda a controlar a luzidade do rosto então ela fica ali umas 5 horas 5, 6 horas no meu rosto sem eu precisar retocar próxima base eu acho que é a base mais polêmica antes da We Pink ser lançada é a base da Boca Rosa gente inclusive eu até fiz um vídeo pra vocês na época eu fiz a resenha de quando ela foi lançada e depois eu fiz a resenha de quando teve aquele bololô aquela polêmica das mudanças de fórmula não sei se vocês lembram a Paiô chegou a mudar a fórmula 3 vezes e eu testei as 3 fórmulas e até falei isso pra vocês nesse vídeo e a última fórmula que eu cheguei a testar na base da Boca Rosa tinha uma textura mais fluida do que as outras fórmulas que eu testei e eu gostei mais disso inclusive eu achei que deixou um acabamento mais bonito na pele que não ficou tão pesado quanto a outra base ela tem sim essa alta cobertura fica com esse acabamento bem corrigido mas ficou um pouco mais confortável por ter essa textura mais fluida porém assim como a primeira fórmula ela não se comportou bem na minha pele eu achei que ela não ajudou a controlar a oleosidade ela também não passou no teste do carro então ela não tem essa resistência muito grande ao calor e consequentemente ela acabou não durando na minha pele então assim eu não gostei dela na minha pele eu não gostei nem na primeira nem na segunda nem na terceira e o preço médio dela hoje tá 60 reais gente eu tô triste com o quanto os preços da Boca Rosa aumentaram né eu fiquei impressionada quando eu fui comprar o pó do tanto que tinha aumentado o preço eu sou apaixonada no pó da marca é um dos meus favoritos acho que é um dos que mais controlam oleosidade da minha pele só que o bicho aumentou né triste o pobre não tem um dia de paz vamos falar de Nina Secrets eu testei as duas bases da Nina a primeira que foi lançada que é a Hydra Glow que tem um custo médio de 70 reais ela é uma base com uma proposta de ser mais hidratante diferente da maioria das bases que as blogueiras lançam né porque geralmente as blogueiras lançam mais bases e mate ela tem ativos que cuidam da nossa pele e ela tem essa proposta de ter essa cobertura mais glow mais como eu diria assim um semi mate sabe fica belíssima lindíssima na pele eu sou apaixonada pelo acabamento dessa base ela tem uma cobertura média cobre bastante ao mesmo tempo que ela não marca linhas e que ela tem uma ótima resistência ao suor ela não chegou a passar totalmente no teste do carro mas ela não abriu no suor ela transferiu só um pouquinho e ela se comportou muito bem até na minha pele que é mais oleosa ela se comportou muito bem ela não abriu ela não me fez passar vergonha claro que ela não controlou a oleosidade da minha pele mas ela também não piorou só que é claro você não pode esperar que ela vai fazer milagre ali com relação a duração e a oleosidade da sua pele inclusive eu cheguei a usar ela em Curitiba quando eu fui em Curitiba no frio e ela ficou mate na minha pele em Curitiba ela durou horrores então assim pra vocês verem como que o clima influencia né a Daily Tint foi a base que ela lançou no ano passado e ela tem um preço médio de 60 reais ela também tem ativos não vou falar mais isso gente prometo e ela tem também FPS ela tem essa proposta de ser mais pro dia a dia mesmo sabe ser como se fosse um BB Cream e ela tem uma cobertura mais leve e uma textura mais fluida do que a Hydra Glow The Glow ela tem uma cobertura de leve a média e ela fica muito mas muito confortável na pele gente parece que você não aplicou nada eu amei o acabamento da minha pele achei que ficou lindo não chega a ser tão glow quanto a Hydra Glow obviamente mas ela não chega a ser matte, matte, matte assim que fica ali repuxando não super sequinha também resiste ao suor não chegou a ser aprovada 100% no teste de carro mas também saiu só um pouquinho ali não abriu durante o dia e eu achei que ela me ajudou também a controlar a oleosidade que ela teve uma boa duração na minha pele eu testei ela no calosão mesmo aqui de palmas e ela durou muito bem seria uma base que eu usaria todo dia sem pensar duas vezes eu acho que dessa lista aqui que eu vou falar pra vocês é a segunda minha favorita as minhas duas assim que eu mais gostei que eu mais usaria seriam a cover up da Mari Maria e essa aqui da Nina Secrets pro meu tipo de pele próxima base é a base da Lu Ferraz que é a base soft matte essa base tem um preço médio de R$99 é uma das mais caras aqui eu acho que é a base mais cara aqui dessa lista e ela tem essa proposta também de ser uma base que não é matte que é um pouco mais hidratante que tem um acabamento semi-matte como o nome diz dela soft matte tem uma cobertura que é média mas que é muito satisfatória que você também consegue construir tem uma cobertura alta com ela ela deixa um acabamento belíssimo na pele inclusive até falei pra vocês na resenha que ela me lembrou muito a base da Rare Beauty que é uma base que te deixa assim com aquela pele de milhões com aquela pele de rica fica bem bonita fica assim com aquele vício assim de pele saudável ao mesmo tempo que fica corrigida ela passou no teste do carro então ela resiste ao solo e por ela ter esse acabamento soft matte ela também não marca linhas de expressão só que na minha pele ela não teve uma longa duração como eu já esperava eu até falei na resenha dela que foi a única promessa que ela não cumpriu na minha pele foi nesse quesito de longa duração é claro que quando eu usei ela à noite ou mesmo em dias mais fresquinhos ela durou mais na minha pele mas em dias normais de calor de palmas não durou então foi a única coisa assim que eu não gostei dessa base acho que seria uma base que eu guardaria mais assim pra eventos mais pra noite enfim pra dias mais frescos e é uma base que eu recomendo mais pra quem tem pele seca amista por conta disso última base aqui dessa lista que eu tenho pra falar pra vocês é a base da Fran que inclusive acho que foi uma das maiores recepções assim que eu tive porque eu criei muita expectativa pra testar essa base porque eu via muitas resenhas positivas o que acontece gente a base da Fran é aquela base bem rebocão sabe ela tem uma alta cobertura ela é bem sequinha bem mate e ela fica belíssima assim que você aplica eu amei o acabamento dela principalmente pra fotos e vídeos assim ficava lindo pra gravar porque realmente ela dava esse efeito assim super corrigido na pele e ela também até ajudava assim a disfarçar poros e linhas assim que você aplica também passou no teste do carro ou seja resistente ao suor o que mais me incomodou ela marcou muito as minhas linhas e os poros ela também não ajudou a controlar a oleosidade da minha pele mas não foi nem isso tanto que me incomodou dela sabe gente foi mais essa questão da marcação porque ela envelheceu muito a minha pele eu falei pra vocês assim que eu aplicava ela ficava linda deixava a minha pele belíssima só que com duas horas gente não dava já tava tudo marcado ali no bigode tês aqui na minha testa os poros ficavam super aparentes então assim gente eu não sei o que rolou mas na minha pele deu muito ruim e eu lembro que na minha resenha tiveram vários comentários de meninas que também aconteceu a mesma coisa então eu não estou sozinha nessa infelizmente e foi isso gente ela tem o preço médio de 50 reais e ela tem um rendimento ótimo também porque como ela tem essa alta cobertura e ela tem uma textura que é mais grossinha você acaba usando uma quantidade de base bem pouca pra cobrir o rosto inteiro então tem um custo-benefício muito bom porém não rolou e é isso gente essa foi minha experiência com as bases das bloggers se vocês quiserem que eu teste mais alguma base que não entrou aqui eu acho que foram todas só faltava o Whey Pink mesmo mas se faltou alguma base aqui de blogueira que eu não lembrei e que eu não testei comenta aí que eu vou trazer pra vocês se você gostou desse vídeo deixa o like que me ajuda bastante muito obrigada por assistirem um beijo e até a próxima tchau tchau